Esse ritmo é novo FUNK IN ITÁIA Quanto ritmo é novo É coisa que se bala Quanto ritmo é novo É o FUNK IN ITÁIA Adesso tu tá ITÁIA Baila, baila, baila Adesso tu tá ITÁIA Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila METTI LE MANE NEL GINOCCHI O MOVIMENTO É SUI GIÚ Questo é o FUNK IN ITÁIA É SI BAILA DA NOCHE A SUD CHENDI 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 CH Suleimani Esse ritmo é novo novo E aí, e aí, e aí, e aí, funk em Itália Com esse ritmo é novo, é coisa que se bala Com esse ritmo é novo, é funk em Itália Adesso tu tá Itália, baila, baila, baila Adesso tu tá Itália, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Metti le mani nei ginocchi, el movimento è su e giù Questo è il funk in Itália, si baila da norte a su Cendi, 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 cendi giù Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau